Vou me lembrar agora, dedicar essa música ao grande mestre, ao grandíssimo mestre Luiz Gonzaga, Missa do Vaqueiro. Foi quando eu fui em Dunas de Itaúna, Dunas de Itaúna, Espírito Santo, no maior forró do mundo, Baforró, festival de forró, onde vai muitos sanfoneiros, abombeiros, triangueiros, muita gente. São dez dias de festa legal. Eu fui, saí de Jabuticabau, morava nessa época em Jabuticabau, e fui para conhecer Dunas de Itaúna, participar desse festival com a música Tributo ao Luiz Gonzaga. Então, depois que eu cantei a música do festival, tinha de cantar uma música, eu cantei a Missa do Vaqueiro. E foi legal, todo mundo gostou. E vou dedicar a ela, a todos os vaqueiros nordestinos. Papo Alassis, Missa do Vaqueiro. Três, quatro. Uma tarde bem tristonha Gado buge sem parar Só lembrando do vaqueiro que não vem mais a boiar Não vem mais A boiar Vai, menino! Vai, menino! Uma tarde bem tristonha Gado buge sem parar Só lembrando do vaqueiro que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar Não tá o grau Tem goleiro, tem goleiro, tem goleiro, tem goleiro, tem goleiro Oh, gado Oh, o baqueiro nordestinho Corre sem deixar tostão O seu nome é esquecido nas crepadas do sertão Nunca mais vou ouvirão seu cantar Tem goleiro, 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 tem gole Só nem perto de um cachorro Que cachorra a sua dor É demais Tanta dor Vai chorar Com o amor Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Mestre Luiz Gonzaga Missa do Vagueiro Raimundo Jacó Seu Frio Yeah, you're very nice Ding, 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 ding Ding, ding, ding Ding, ding, ding Ding, 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 ding Tanta dor Boa e água de mal Deus te guarde bem guardado Mestre Luiz Rosário